Ponhar o cargueiro, tem o nome do cavalo aí que tem ele, cavalo que fazia pão, vendia cargueiro. De dia se fazia, mundo velho de pão, ponhar um lado cargueiro, um pão, um lado doitado de pão, e às vezes ponhar bolo também, doce também junto. Fazia doce de bala, doce de vários tipos também, doce de bala, doce de coco, doce de leite, doce de todas as coisas, o pessoal ficava doido quando enxergava, lendo a mim, aquelas coisas. Apader, bem-vindo, apader, bem-vindo, apader, bem-vindo, apader, bem-vindo. Chegava lá e comprava oitado, outros compravam oitado. Antes, tempinho para vender pão, vendia lá, como vendia na casa também. Foi coisa medonha.